Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje fala do lado bom da vida, férias, um direito assegurado ao trabalhador brasileiro. Quer conhecer mais das leis que convidam você a desfrutar de um merecido descanso? Então acompanhe! Está no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Em casos especiais por força de lei ou acordos coletivos e para a proteção da saúde do trabalhador, a jornada diária é menor. Por exemplo, bancários e telefonistas só podem trabalhar 6 horas por dia, médicos e radiologistas 4 horas e jornalistas devem trabalhar 5 horas diárias. Em 1948, o assunto ganhou espaço na Declaração Universal dos Direitos do Homem. No artigo 24º estava expresso, todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Além do chamado descanso semanal remunerado, previsão legal que dá direito ao trabalhador de ficar em casa e mesmo assim receber como se trabalhasse uma vez por semana, tem também o período de 30 dias de férias, um direito assegurado na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, uma vez a cada ano trabalhado. Quem define quando sair é a empresa. Especialistas em recursos humanos acreditam que as férias não devem ser por um período menor do que 20 dias. A minha opinião pessoal é que esse mínimo de 20 dias é o giro que a pessoa precisa para reenergizar. Eu tenho isso por experiência própria, em termos de equipe, a gente percebe que a pessoa volta descansada, renovada, mais disposta a retomar. O trabalhador ainda pode negociar com a empresa o tempo que pretende ficar de férias, 30, 20 dias. Se for 20, a empresa pode negociar a compra dos 10 dias restantes ou permitir que depois ele saia em férias novamente pelo período de dias que restaram. A empresa não pode exigir que ele venda as férias ou exigir que ele distribua esses dias em pequenos montantes. Não pode. Ao sair de férias, o trabalhador tem direito a receber a antecipação do próximo salário e um adicional de um terço da remuneração, a título de abono. Está no artigo 143 da CLT. Esse um terço é exatamente uma garantia e um benefício que naquele período que o empregado está descansando, ele vai ter um acréscimo remuneratório para poder fazer jus às suas despesas que, via de regra, aumentam no período em que ele goza férias. Junto com as verbas relativas às férias, o trabalhador também pode pedir a antecipação da parcela do 13º salário que só receberia no fim de ano. As verbas têm que ser depositadas pela empresa com antecedência. É o artigo 145 da CLT que trata desse aspecto, o pagamento da remuneração das férias. E se for o caso do abono referido no artigo 143, será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período. Quando chega o período de férias, é hora de viajar, certo? Certo. Mas atenção na hora de comprar as passagens. Se a passagem, se o que você comprou já está dizendo especificamente qual é o seu assento, você tem direito de usufruir isso. Se no momento que acontecer, no momento do embarque, o que eu aconselho é que chame a aeromoça, chame a pessoa responsável pela cabine, que ela deve conseguir acomodar isso lá dentro. Se não conseguir acomodar ou se mesmo assim ainda o consumidor se sentir lesado, procure o PROCON, procure um advogado, expunha o seu caso. Se a companhia vender mais assentos do que existe no avião, o famigerado overbooking, o passageiro está coberto de direitos. E eventualmente sempre será garantido ao consumidor o seu direito de reembolso. Ou seja, se o serviço não está sendo prestado, se ele foi rompido de forma unilateral pela companhia aérea, cabe sempre o direito de reembolso do consumidor. Hoje no Brasil, alguns aeroportos, aqui em Brasília é o caso, já existem juizados especiais para tratar de questões específicas nisso. Carol e Leandro amam viajar. A gente sempre gostou de viajar, né? Independente se a gente, antes da gente ter filho, desde quando a gente casou, a gente sempre viajou, sempre gostou de viajar. E quando a gente, quando os meninos nasceram, a gente, poxa, a gente não pode parar, né? Algumas das viagens foram com os filhos, Dimitri e o Derek. Dá um trabalho viajar com eles. Não é fácil. Não é fácil, tem contratempos, tem a questão da alimentação, é mais complicada mesmo. Mas nada é bicho de sete cabeças. Eu acho que as pessoas, normalmente, elas dificultam muito mais na cabeça delas do que realmente é. A minha primeira experiência de viajar para o exterior, com o meu filho, quando eu só tinha um ainda, eu ia achar, nossa, que eu ia passar várias dificuldades. E foi muito mais fácil do que eu imaginei. E os momentos bons são inesquecíveis e valem a pena. O mais incrível foi agora em Ponta Cana, porque o Derek já estava começando a ter uma interação com a gente. Então, foi uma semana bem intensa com eles. Dedicação total, muito sol, praia bacana, o hotel lindo. Então, foi um conjunto, assim, eu acho que foi muito bom. O casal se tornou especialista em viagens internacionais. Carol e Leandro gostam tanto de viajar que, em alguns lugares do apartamento, existem referências a esse universo de voos e bagagens. Eles já estiveram nos Estados Unidos, no Caribe, na Europa, França, Suíça, Áustria e Alemanha. Também na Turquia, na Rússia, em Dubai e na China. Eu acho que é um momento muito importante entre a relação pais e filhos. É um momento que a gente está junto, é um momento que a gente está passando um tempo intensivo com eles. Então, esse contato, esse convívio, estar conhecendo coisas novas, estar passando um período de lazer com eles. Eu acho que isso faz muita diferença por conta do dia a dia. O dia a dia, como a gente trabalha, aquela correria, arruma menino, bota menino pra dormir. Então, assim, o momento da viagem é aquele momento que a gente tem com eles. Então, é muito importante esse período. É 100%, assim, é dedicação o tempo todo. E hoje em dia, como eles ainda estão pequenos, a gente está muito dedicado pra eles. Então, a viagem a gente já pensa pra eles, então, onde a gente vai comer, quais as praias que a gente vai. Então, o mar tem que ser calmo, se a gente estiver na praia. Então, as atividades voltadas pra criança. Então, isso é um momento pra eles. Então, eu tenho certeza que eles vão levar isso pra vida toda. Para viajar, há um cuidado especial com a saúde das crianças. A questão é, eu sempre vou no pediatra antes, ou na homeopata, que eu levo os meninos, e tento fazer, dar a homeopatia pra eles antes, pra tentar aumentar a imunidade deles pra viagem. E também peço pro pediatra passar alguns medicamentos. Coisas simples. Mas se der uma dor de barriga, se der, se ficar enjoado, vomitar. Alguns remedinhos, assim, que de primeira mão já tenha. Então, essa é a primeira coisa. Que eu acho que os pais falam, ai, meu filho vai ficar doente se eu viajar. É possível, não tem como, tem que prever mesmo. Então, pra evitar chegar a um ponto crítico, você já pode fazer algumas coisas previamente. Você vai ver que, depois de tantas experiências no exterior, Carol decidiu ajudar a quem viaja. Quer saber como? Ainda hoje, no Repórter Justiça. A gente volta já. Ainda hoje, no Repórter Justiça. 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 Obrigado.